Se você anda cansado, cansada, desanimado, já acorda com aquela canseira, de repente você até dormiu bem, mas acorda cansado, cansada mesmo assim. Talvez você sofra com fadiga crônica, tem dificuldade pra estudar, tá faltando energia, muito provavelmente você também esteja com deficiência de vitamina B2 ou riboflavina. Hoje na série Vitaminas do Complexo B, vamos falar da importância da vitamina B2 pra nossa saúde. Se você não viu os outros vídeos da série, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Sugiro que você veja, porque é impressionante a importância das vitaminas do Complexo B pra nossa saúde e muita gente não sabe disso. Então vamos lá, toda vez que você estiver desanimado, desanimada, pense na vitamina B2. Por quê? Porque simplesmente ela é uma das vitaminas responsáveis por gerar energia em seu corpo. A vitamina B2 é tão importante pro nosso organismo que ela ajuda na produção de ATP. Meu Deus do céu, o que é ATP? De forma bem resumida, o ATP é uma molécula que funciona como depósito de energia. Quando o seu corpo precisar de energia, ela vai estar lá na ATP, que funciona como uma espécie de bateria. E a vitamina B2 ajuda a produzir energia pra ATP. Quando o seu organismo precisar, essa energia estará lá para te dar ânimo, pique, com isso, melhor até o seu humor. Você já deve ter ouvido falar da coenzima Q10, né? A coenzima Q10 também é muito importante pro coração. Um estudo mostrou que ela se mostrou eficaz na redução da severidade de cardiopatias. Pois bem, a vitamina B2 também ajuda na formação de coenzima Q10, que também é extremamente importante na produção de energia. Se você é atleta ou pratica qualquer tipo de esporte, a vitamina B2 pode te auxiliar bastante. Simples! A vitamina B2 é a vitamina da energia. Atletas, pessoas que praticam esportes precisam de energia, gastam energia. Agora, quais são os alimentos que contém vitamina B2? A vitamina B2 está em vários alimentos folhosos, como couve, brócolis, espinafre, repolho, agrião, entre outros. Também está presente na carne, ovos, semente de girassol, ervilha, soja, frutos do mar. O fígado de boi é um dos alimentos mais ricos em vitamina B2. Chega a ter 4,14 miligramas a cada 100 gramas. Agora que você conheceu um pouco mais da vitamina B2 e seus benefícios, compartilhe esse vídeo com todos e não se esqueça de deixar nos comentários de onde você está assistindo o vídeo para que possamos interagir com vocês. Lembrando que os links dos outros vídeos da série Vitaminas do Complexo B estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Todo esse conhecimento e muito mais você pode obter fazendo um curso de naturopatia pela Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você, meu amigo, você, minha amiga, que gosta da saúde natural e pratica saúde natural. Já pensou ser um naturopata, uma naturopata? E até mesmo, quem sabe, trabalhar com a saúde natural? O curso tem dois anos de duração, mas em menos de dois anos você já pode atuar na área da naturopatia. O curso é online, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, desde que tenha um sinal de internet adequado para você acompanhar as aulas que são online e ao vivo. Você vai interagir com o professor em sala de aula, fazer perguntas e tirar todas as suas dúvidas. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo com o telefone que está aparecendo aqui na tela e fale com o doutor PHD ou naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e tire todas as suas dúvidas. Seja um naturopata, seja uma naturopata. Você sabia que a profissão de naturopata consta no CBO, Cadastro Brasileiro das Ocupações? Você pode, quem sabe, até mesmo montar o seu consultório, a sua clínica, de forma que você possa atender os seus clientes pacientes. Já pensou, gente? Você aprender tudo sobre a saúde natural, métodos naturais, terapias naturais, de forma que você possa cuidar da sua saúde, da saúde dos seus e também atender os seus clientes pacientes. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo com o telefone que está aparecendo na tela, fale com o doutor PHD ou naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e tire todas as suas dúvidas.